O gol irregular da Ponte Preta no jogo da semana passada pela Copa do Brasil segue trazendo transtornos para a Aparecidense. Depois de o time de Campinas ter pedido a impugnação do resultado no STJD, ontem o tribunal recomendou à CBF a não homologação do resultado. Eu acho que todos nós já sabíamos que como a Ponte Preta entrou com recurso, a gente sabia que eles iam analisar como vai analisar, mas a gente tem toda a confiança do mundo que na hora que eles for analisar, que eles veem, não tem outra alternativa a não ser a vitória da Aparecidense. A Ponte Preta baseia o seu pedido de anulação do jogo, alegando interferência externa por parte do delegado da partida, o senhor Adalberto Greco, que foi visto em campo. Além dele, o diretor de futebol da Aparecidense, João Rodrigues, o Cocá, também esteve no gramado durante a paralisação do jogo. Não, não, não fui falar a hora nenhuma com o árbitro, fui falar com o nosso capitão, que não começasse o jogo, porque no momento que eu vi que tinha três impedidos, ele ia voltar atrás. E nessa hora, quando eu falei com o capitão, ele disse que já tinha voltado atrás, eu voltei para trás, mas aquilo foi rápido ali, foi uma besteira que eu acho que o diretor não tem que entrar em campo mesmo. Mas naquele momento de tensão ali, eu queria comunicar ao capitão que não reiniciasse o jogo. Apesar da não homologação da vitória sobre a Ponte Preta até agora, a diretoria da Aparecidense confia na sequência da equipe na Copa do Brasil. Estamos nos preparando, lógico que tem um jogo contra o Atlético, mas a gente está nos preparando para, na segunda-feira, a gente já ir para Belém.